Olá, seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Estamos de volta, é isso aí. Chegamos para mais uma vez juntinhos estudarmos matemática da melhor maneira que a gente conseguir estudar por aqui, tá bom? E essa aula é para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sexto ano, tá bom? Bom, então, vem comigo, vem conosco, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, a minha pele é branca, eu tenho cabelo preto, no momento eu visto uma camisa preta e por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim fica o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, e o que é que a gente tem para aprender nessa aula de aqui e agora? Pois é, tá ali na tela, né? Ler e interpretar informações por meio de registros pessoais, em tabelas, gráficos de coluna simples, né? E pode ser com informações de idade, número de irmãos, meses de nascimento, esportes preferidos e etc, tá bom? Bom, mas fica tranquilo, apesar de estar nesse textinho aí um pouco grande sobre o que a gente vai aprender, na verdade é uma coisa rápida, tá? E uma coisa muito tranquila de a gente conseguir entender, beleza? Então vamos lá, sem demoras, eu tenho uma perguntinha para você, tá bom? E eu queria que você pensasse um pouquinho para responder essa pergunta, tá? E qual é a pergunta? A pergunta vai aparecer na tela, é essa daqui. Você aí, do outro lado, sabe o que é interpretação? Pois é, quando a gente fala de interpretação, a gente lembra logo lá da matéria de português, né? Língua portuguesa, redação, porque lá, basicamente, você estuda isso quase que um tempo inteiro, né? Mas por que que isso tá aqui, professor? Na aula de matemática, o que é que tem a ver interpretação em matemática? Pois bem, a gente vai ver o que é que tem a ver, tá bom? Logo, logo, mas eu queria que você pensasse, né? Sobre essa pergunta. Você sabe o que é interpretação? Pensou um pouquinho? Bom, vamos fazer então um teste. É isso aí, vamos testar para ver se a gente sabe mesmo esse lance, tá? Do que é interpretação. É um testezinho rapidinho, tá bom? Começando por essa frase aqui, ó. Você vai ler essa frase, tá bom? Leia essa frase aí, tá? Pronto. Se você leu, eu vou ler aqui agora, tá? A leitura dessa frase é a seguinte. Pedro, o gerente do banco ligou. Essa é a frase, tá bom? Vou repetir mais uma vez. Pedro, o gerente do banco ligou. Agora vamos na próxima tela, porque vai ter uma perguntinha sobre essa frase e você vai ter um tempo de um minuto para tentar responder uma pergunta sobre essa frase aí, ok? Então vamos lá. Qual é o sentido da frase? Um minutinho para você pensar e tentar entender qual é o sentido dessa frase. Pedro, o gerente do banco ligou. Ok? Ok? Bom, e aí? Um minuto se passou, deu tempo suficiente para você pensar. Qual é o sentido dessa frase? E aí eu vou dizer aqui para você, ó. Quando a gente lê essa frase da forma como ela está escrita, tá? O sentido é o seguinte, é como se nós estivéssemos falando com algum menino, algum rapaz, algum homem chamado Pedro e tivesse dando um recado para ele dizendo que o gerente do banco ligou, tá? Então esse é o sentido dessa frase, certo? Vou repetir. O sentido dessa frase é como se nós estivéssemos falando com alguém chamado Pedro e dando um recado para ele de que o gerente do banco. O gerente do banco ligou. Esse é o sentido dessa frase, tá bom? Você pensou da mesma forma que eu? Bom, eu acredito que sim. Mas, outra frase, e aí você, né, possivelmente está olhando na tela e deve ter pensado assim, professor, é a mesma frase. Bom, será que é a mesma frase? Então dá uma lida lida nessa frase da forma como ela está escrita, certo? Belezinha? Eu vou ler aqui para você, tá? A frase é o seguinte, Pedro, o gerente do banco ligou. Bom, eu vou ler mais uma vez, tá? Pedro, o gerente do banco ligou. E da mesma forma como a gente fez antes, né? Vai contar um tempo de um minutinho para você tentar descobrir qual é o sentido dessa frase aqui agora que a gente acabou de ler, certo? Então vamos lá? Um minutinho, olha só qual é o sentido dessa frase. Pedro, o gerente do banco ligou. Pedro, o gerente do banco ligou. course Pedro, o gerente do banco ligou. Pedro, o gerente do banco ligou, Ford? Pedro, o gerente do banco ligou. Pedro, a Zola, o gerente do banco ligou, vou ler para você também ben 타 faireẩycom, porque tem que ir no là e, então lá pra você, eu vou pensar Prontinho, tempo de um minuto encerrado, tempo mais do que suficiente para você tentar descobrir qual é o sentido dessa frase que a gente acabou de ler. E eu já começo dizendo que o sentido dessa frase aqui agora não é o mesmo sentido daquela primeira frase. Por que, professor? Porque aqui agora a gente está dizendo que um rapaz chamado Pedro, que é o gerente do banco, ele ligou. Como se a gente estivesse falando com alguma pessoa e estivesse falando para essa pessoa, Pedro, que é o gerente do banco, ligou para você. Então veja que apenas uma virgulazinha que foi acrescentada aqui fez com que o sentido da frase mudasse. E esse sentido, essa coisa de encontrar o sentido, é a ideia que a gente tem sobre essa coisinha chamada de interpretação. E veja o quanto ela é importante. Porque a forma como nós interpretamos pode trazer sentidos diferentes. Tá? Mas eu sei que você deve, possivelmente, estar se perguntando isso aqui. E para que precisamos da interpretação em matemática? Para que a gente precisa dessa coisa de interpretar em matemática? A interpretação, ela não é só da língua portuguesa ou só da redação, por exemplo. Ela é usada, a gente precisa dela o tempo todo e estudando matemática, a gente também precisa dela. Certo? Então, para que a gente precisa da interpretação em matemática? Então, agora, pensando um pouco mais na matemática e da importância que a interpretação tem para estudar ela, eu trouxe aqui um probleminha bem bacana para você. Tá bom? E aí eu vou ler com você esse probleminha, vou te dar um tempinho para que você tente encontrar a solução desse probleminha. E aí a gente vai sentir na pele, vamos dizer assim, né? A gente não vai sentir na pele literalmente, mas uma expressão que a gente usa, o quanto a interpretação é importante para estudar matemática, tá bom? Então, o probleminha é esse aqui, ó. Dois pais e dois filhos foram pescar. Cada um pescou um peixe, sendo que ao todo foram pescados três peixes. Como isso é possível? Eu vou ler mais uma vez, tá bom? E depois eu vou te dar um tempo para você tentar resolver esse probleminha. Dois pais e dois filhos foram pescar. Cada um pescou um peixe, sendo que ao todo foram pescados três peixes. Como isso é possível? Você pode até rascunhar, tá bom? Para criar o seu raciocínio. E aí, um minuto para você tentar solucionar esse probleminha. Obrigado. Obrigada. Contagem regressiva. Prontinho. E aí, você conseguiu resolver? Olha só. Para a gente conseguir resolver esse probleminha de maneira certa, a gente precisa usar a interpretação. A gente precisa descobrir qual é o sentido que está por trás desse probleminha. Tá bom? Porque só assim é que a gente consegue resolvê-lo. Ok? Bom, mas vamos lá. Olha só qual é a interpretação desse problema, qual é o sentido desse problema para a gente resolver certo. Tá bom? O sentido é esse aqui. Olha só. Se falou de dois pais e dois filhos, dá a impressão de ser quatro pessoas, mas na verdade não são quatro pessoas, são apenas três. Por que três? Por que foram pescados três peixes e cada pessoa pescou apenas um peixe. Então, três peixes, cada pessoa pescando uma, só pode ter três pessoas. Então, a gente pensa assim, ó. A gente pensa em um avô, em um pai e um filho. Mas lá, professor, no probleminha, está dizendo que é dois pais e dois filhos. Olha só agora a magia da interpretação. Ó. O avô, ele também é pai, concorda? Ó. Por isso que eu puxei aqui o avô, indicando que ele também é pai. Tá? E aí você tem um pai. Ó. Você tem outro pai além do avô. O avô que é pai, já é um pai. E você tem um outro pai, né? Que é o filho do avô. Olha só. Tá? Então, você tem dois pais. Ó. Como disse no probleminha. E agora, esse pai aqui, ó. Que eu puxei aqui para o filho, né? É porque esse pai é filho do avô. Então, o pai também é filho. Tá? E aí você tem dois filhos. Ó. Veja aqui. Em verde, um pai e um pai. Dois pais. Em azul, um filho e um filho. Dois filhos. Tá bom? Então, só tem três pessoas. Mas aí a gente precisa fazer essa interpretação e descobrir que o avô também é um pai. E que um pai é um filho, porque é filho do avô. Certo? Então, veja o quanto é importante essa coisinha da interpretação em matemática. Tá? Até aqui você conseguiu entender qual é a importância da interpretação na matemática. Que a gente precisa dela, sim. Tá bom? Conseguiu entender o que foi feito até aqui. Mas conseguiu quanto? Um para pouco. Dois para metade. Três para maioria. Ou quatro para bastante. A gente sempre faz esse momento, né? De avaliação ali no meio da aula. Aqui não vai ser diferente. Tá bom? Então, pensa aí até aqui. Entendeu quanto? Trinta segundos. Bom, então, é isso aí. Vamos avançar? Se até aqui a gente veio falando da importância da interpretação para estudar matemática, é claro que a partir de agora a gente vai usar isso, né? Com o que vai acontecer na aula a partir de agora, tá? E aí eu vou trazer outro probleminha para você, certo? Esse é um probleminha mais elaborado do que o primeiro, mas nada que seja impossível nós resolvermos. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos juntos. Olha só. Uma maneira interessante que a gente tem em matemática, quando dá para fazer, né? Para interpretar um acontecimento, para interpretar algo onde tem a matemática por trás, é a gente pegar as informações, né? E interpretar elas fazendo uso de tabelas ou de gráficos. As tabelas ou os gráficos são uma forma de a gente organizar, né? Um conjunto de informações sobre algum acontecimento. E essas tabelas e esses gráficos facilitam, deixam mais fácil para que a gente consiga interpretar o que está acontecendo, tá bom? Então, o probleminha que a gente vai resolver é pensando por aí. E o probleminha diz o seguinte, olha só. Uma pesquisa realizada com alunos de uma determinada escola revelou que 30 alunos gostam de futebol, 60 alunos gostam de vôlei, 50 gostam de basquete, 20 gostam de basquete e vôlei, 15 gostam de futebol e vôlei, 10 gostam de futebol e basquete, 5 gostam desses três esportes. Quantos alunos gostam de futebol? E aí você já vai no problema e diz assim, professor, 30 alunos. Porque ali tem 30 alunos gostam de futebol. Mas não são só 30. Porque esses 30 que gostam de futebol é aqueles que só gostam de futebol. A gente tem outros alunos que gostam de futebol, que é aqueles 15 que tem ali, que gostam de futebol, só que além de futebol, gostam de vôlei. Então a gente tem mais alunos gostando de futebol. E a gente também tem os 10 que gostam de futebol e basquete. Então esses 10 que gostam de futebol e basquete também gostam de futebol. E tem aqueles 5 que gostam dos 3. Se esses 5 gostam dos 3, vai acabar que eles gostam do futebol também. Tá bom? Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai rascunhar. E isso que eu acabei de fazer aqui sobre a quantidade que gostam de futebol já é a gente encontrando um sentido para resolver o problema. Já é a gente fazendo uma interpretação. Tá bom? Mas vamos aqui no rascunho. Olha só que vai acontecer uma coisa. Muito, muito, muito interessante por aqui. Certo? Bom, a gente já fez a leitura desse problema. Mas por que tem ali 3 círculos? 3 circunferências. Tá bom? Por que essas 3 circunferências estão aí? Bom, cada uma delas vai representar para nós um tipo de esporte que aparece no problema. Essa primeira circunferência que eu estou colocando um F vai ser para representar as pessoas que gostam de futebol. A segunda que eu coloquei uma letra B para representar as pessoas que gostam de basquete. e a última que eu coloquei uma letra V para representar as pessoas que gostam de vôlei. Tá? Então, dentro dessas circunferências a gente vai colocando ali as quantidades, tá? Respeitando a interpretação do problema. Certo? Tá bom? Bom, então acompanhando ali na tela eu já estou destacando que 20 gostam de basquete e vôlei ao mesmo tempo. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aproximar as circunferências do basquete e vôlei. Por quê? Né? Essas 20 tem que gostar dos dois, ó. E aquele espaço que eu estou pintando ali, ó veja que pertence tanto a um né? Tanto a uma parte da circunferência do basquete quanto a uma parte da circunferência do vôlei. Então ali dentro daquele espaçozinho são as 20 pessoas que gostam dos dois. Que gostam de basquete e que gostam de vôlei. E aí agora eu vou para ali, ó para os 10 que gostam de futebol e basquete. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aproximar o círculo do futebol para o círculo do basquete. Certo? De uma forma que eu encontre um espaço que faça parte dos dois. Tá? Então veja que ali, ó aquele espaçozinho que eu estou pintando em vermelho é um espaçozinho que atende tanto as pessoas que gostam de futebol porque faz parte da circunferência que representa o futebol quanto as pessoas que gostam de basquete porque também faz parte da circunferência das pessoas que gostam de basquete. E aí a gente tem um detalhe, ó cinco gostam dos três. Então a gente vai reposicionar aquelas circunferências de maneira que a gente encontre um espaço onde a gente consiga colocar essas cinco pessoas. E olha só de que maneira a gente faz isso, ó. Prontinho. A gente organiza dessa forma e dessa forma aparece um espaçozinho que é aquele espaçozinho que eu pintei em vermelho que é um espaçozinho que faz parte tanto da circunferência do futebol tanto do basquete quanto do voleibol também. Tá bom? Então esse espaço aí vai representar vai aparecer em todos os círculos então por isso que a gente posiciona dessa forma para representar as pessoas que gostam dos três esportes. Certo? Bom e o que é que a gente vai pensar agora? Aqui agora a gente acaba fazendo o seguinte dentro desses círculos dentro de cada espaço desse círculo a gente vai colocar as quantidades onde elas precisam ser colocadas. Tá bom? Então é isso que a gente precisa fazer. Só lembrando que esse é o círculo do futebol por isso eu botei uma letra F do lado o B de basquete e o V de vôlei. Tá? Então vamos ali colocando direitinho olha só o que é que vai acontecer agora. Primeiro a gente vai preenchendo os espaços que gostam de mais de um esporte. O legal é colocar logo o que gosta dos três. Onde eu coloquei aquele cinco ali é o espaço dos cinco alunos que gostam dos três. Aquele que eu estou pintando faz parte do futebol e do basquete. Então eu tenho que colocar ali a quantidade de pessoas que gostam tanto de futebol quanto de basquete. Que nesse caso é dez. Tá? Então naquele espaçozinho onde eu pintei a gente coloca um dez. E aí a gente vai pensando dessa forma até a gente estar com todas as quantidades aí dentro. Tá? quinze que gostam de futebol e vôlei. Tá? Então eu vou ali naquele espaço que eu estou pintando e vou colocar os quinze que gostam de futebol e gostam de vôlei. Certo? Então colocando os quinze e aquele outro espaço ali que eu acabei de pintar é os que gostam de basquete e vôlei. Então eu vou colocar ali basquete e vôlei que no caso foram vinte pessoas. Os outros espaços aqui ó, esse espaço que eu estou apontando é aqueles que só gostam de futebol. Aqui onde eu estou apontando é que só gosta de basquete e aqui onde eu estou apontando é que só gosta de vôlei. Então eu vou dar uma adiantadazinha tá bom? Vai aparecer logo todas essas quantidades certo? Aqui está ali todas as quantidades e a pergunta é quantos alunos gostam de futebol? Então eu estou circulando ali ó veja que dentro da circunferência de futebol tem todas aquelas quantidades então eu junto todas o trinta mais o dez mais o quinze mais o cinco e aí a gente já vai fazendo isso olha só no final gostam de futebol sessenta alunos tá? Mas beleza vamos agora fazer o seguinte tá? Vamos organizar algumas informações usando uma tabela olha só então eu construí uma tabela ali aquela aquela ilustraçãozinha dos círculos né? para cada esporte com as quantidades está ali ó e a gente acabou de ver que no futebol são sessenta alunos que gostam né? Vôlei aí a gente vai no círculo do vôlei pega só a circunferência do vôlei e junta todas aquelas quantidades ó sessenta mais vinte que dá oitenta né? Mais quinze noventa e cinco mais cinco dá cem tá? Então a gente vai ali na parte do vôlei e vai colocar cem certo? Então vamos dar uma adiantada aqui porque a gente já sabe o quanto é que vai dar ali tá bom? Bom, e da mesma forma a gente vai no basquete pega só o que tá né? Todas as quantidades que tá dentro da circunferência do basquete que é cinquenta mais vinte mais dez mais cinco tá? E quando a gente junta tudo isso dá oitenta e cinco então organizado aí olha só tudo dentro da tabelinha e aí a gente consegue interpretar e ver qual é a quantidade de pessoas que gostam de cada esporte tá bom? Outra forma é fazer um gráfico e esse é legal ó tá ali um gráficozinho tá bom? Aqui nessa linha em pé são as quantidades nessa linha deitada são os tipos de esporte então a gente pega o que tava no gráfico no gráfico não a gente pega o que tava na tabela e joga para dentro do gráfico tá? Então ali na parte do futebol a gente vai fazer ali uma barrinha e essa barrinha vai representar os 60 alunos que gostam de futebol então a gente vai puxar ali ó vai fazer uma barrinha passando um pouquinho do 50 para representar 60 tá bom? Então vamos adiantar aqui e ver ela pronta olha só tá ali ó passou um pouquinho do 50 aqui mais ou menos vai ser 60 e a gente vai fazer isso com o rolê ó tá ali o vôlei o vôlei são 100 alunos então aqui ó vai bater aqui no 100 e da mesma forma o basquete olha só já feito ali tá bom? é 85 pessoas então aqui mais ou menos ó passou do 75 um pouco acima vai ser mais ou menos 85 então só vou colocar umas linhas ali para indicar as quantidades tá bom? então o gráfico é outra forma também que a gente tem de colocar as informações de colocar os gráficos e interpretar o que está acontecendo né? a quantidade de alunos que gostam de futebol de vôlei e de basquete tá bom? ficou alguma duvidazinha calma não desespera lá no canal do youtube Seduc Feira de Santana na playlist de vídeos do sexto ano você pode encontrar essa aula aqui de novo e pode assistir com muita calma caso tenha ficado alguma duvidazinha tá bom? aqui são algumas fontes na internet que foram consultadas para a gente trazer essa aula para você para a gente elaborar essa aula aqui que aconteceu aí para você do outro lado tá bom? agora vamos fazer aquela avaliação da aula toda grava um áudio comenta o que você aprendeu depois você mesmo ouve esse áudio tá bom? e aí você fica com esse registro para quando você precisar recordar do que você estudou aqui você ter esse material tá bom? espero que você tenha gostado da nossa aula mas a gente vai ficar por aqui desde já até a próxima não esquece matemática não é problema matemática é solução até mais valeu